O meu insight de hoje é sobre convivência harmoniosa no condomínio. Condomínio é um lugar onde existem muitas regras a serem cumpridas. E muita gente, às vezes por não morar em condomínio, não entende como funciona. Então, incentivem o seu morador a procurar entender as normas. Tenha no elevador um resumo do regulamento interno, compartilhe o regulamento interno resumido com os moradores, onde vai constar as principais regras que, eventualmente, são quebradas em condomínio. Como horário da piscina, horário da quadra, a gritaria das crianças, o barulho de obras e reformas no horário indevido. Incentive o seu morador a ser fiscal, porque quem mora no condomínio está lá o tempo todo. É ele que se sente prejudicado por um barulho fora do horário, aquele morador que não consegue descansar. Incentive o seu morador a conversar com o vizinho. Marque uma reunião entre as duas partes que estão tentando resolver um conflito. Para quê? Para que não gere uma advertência, para que não gere uma multa. Converse antes. Leve conciliação para o condomínio. Essa convivência harmoniosa é muito importante. Uma vez que todos são vizinhos, se encontram nos elevadores, se encontram nos halls e vão conviver pela vida toda, praticamente. Então, convivência harmoniosa é muito importante. Incentive. Incentive o seu morador a conhecer o vizinho, a conversar com ele, tentar resolver os conflitos antes que isso gere um problema lá na frente. Convivência harmoniosa. Fica a dica. Convivência harmoniosa. Fica a dica.